Vamos lá porque temos comentário Puta que pariu Não gosto de você, vai tomar no p*** Vamos lá porque tem comentário ofensivo Na verdade eu separei dois até Vamos lá O Jairo Viana está dizendo Comentário ofensivo Daí botou o macaquinho com a boca fechada O único piloto da Suzuki que Rave the balls É o Alex Rins DJ, pode soltar Darcy Gonçalves Galera, deixa o Mamute em paz com a treta Do Maverick Vinales Vocês fizeram menos mimimi quando o Romano O Fenat estava testando o freio do Stefano Muzzi A 200 km por hora No GP de São Marino Abraço a todos Valeu Jairo É, realmente Não foi light né Eu já estava com a língua solta Aqui já, está até molhando a boca É uma calma que tem mais um É razoavelmente bom Vamos lá Na verdade são dois O Monstros Produções Puta mala esse doc O cara tem razão, o melhor piloto Não é efetivamente o que chega em primeiro Na cagada Malão KKK E o outro comentário do Bruno Quem é o melhor piloto do Tex Calma, depois Bruno Aljonas Nem sempre o melhor piloto é o que ganha Isso não é regra Não adianta querer desmerecer o comentário De quem pensa diferente de vocês E isso é um fato Nem sempre o melhor piloto da corrida Vence a prova Eu gostei mais do outro Mimimi 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 Você não pode desmerecer o que eu falei De verdade sim O primeiro comentário eu acho legal É conversa de boteco É isso aí O outro comentário é mimimi O primeiro é conversa de boteco Tipo Motex vai Porra O que eu penso é isso Só pra contextualizar Quem foi o melhor piloto do MotoGP do ano passado Foi Mir Foi campeão O outro foi muito melhor Mas chegou em décimo Porra, velho Aí é coisa de fanboy Não adianta você discutir com fanboy Não dá É paixão Não me venha com direitos humanos Boa Eu tinha uma frase pra direitos humanos Tá, vamos lá